A paisagem noturna de Pato Branco foi quebrada pela presença de dezenas de ciclistas que participaram do Dia do Desafio. E além de incentivarem a prática de atividades físicas, realizaram a coleta de donativos para entidades beneficentes de Pato Branco. A iniciativa foi do grupo Quebra Freio de Ciclismo. Além do pedal do Maio Amarelo e Dia do Desafio, a gente também está fazendo uma arrecadação de agasalhos com a campanha do SESC. Então já tem uma campanha que já é tradicional de todo ano, dessa época. E a gente pediu para os ciclistas, para toda a comunidade, também trazer aquele agasalho que vai estar ajudando as pessoas mais necessitadas nessa época de frio. Os ciclistas saíram pelas ruas da cidade e foram até o Parque Ambiental, retornando ao centro de Pato Branco. A iniciativa teve apoio do Depatran, que monitorou o trânsito durante o passeio ciclístico e também do SESC de Pato Branco. O objetivo do SESC é proporcionar à população atividades atrativas. Como o Dia do Desafio é uma atividade que incentiva a prática de atividade física, sensibiliza as pessoas para a necessidade de a gente realizar essa atividade física, visto que a atividade física pode contribuir para a melhora da saúde, melhora na condição social e até mesmo psicológica das pessoas. Música Música